Beleza, estamos ao vivo. Tecnologia está aí para nos ajudar, né, pessoal? Bacana, vamos lá, pessoal. Hoje, dia 18 de junho de 2020, mais uma vez, aqui, Ângelo Machado, da Comércio com o pé direito, braço de suporte de tecnologia para empresas startups, que é o UPS, né? E tenho a honra, pessoal, de estar aqui hoje com duas pessoas muito importantes para nós, que vão abordar aqui um tema de veras importante para o cenário que a gente está passando. A gente está com a honra de ter aqui comigo o Anselmo. Para quem não conhece o Anselmo, ele é uma... Eu diria que ele é um mago do marketing e da comunicação e faz parte da... Eu digo por inveja branca, tá? Ele faz parte do... Não da empresa, mas de não ter o Anselmo conosco, né? Da grande empresa Conta Azul, onde ele se dedica à área de comunicação, SEO, marketing, e está fazendo com todo o time dele lá uma transformação na vida de pequenos e médios empresários e de contadores de maneira muito bacana, né? Eu confesso que eles conseguem realmente trazer uma verdadeira experiência UAU no mercado e estão aí ajudando inúmeras empresas com várias iniciativas, inclusive algumas que a gente pode até comentar aqui hoje em relação ao tema, que é marketing de guerrilha, um tema muito bacana, que a Natália, nossa gestora de marketing aqui, que vai acontecer e apresentar em seguida para nós, trouxe em função do cenário econômico que a gente está passando e com certeza a experiência dos dois, assim, nesse dia a dia de marketing e negócios vão contribuir aí com lições, com reflexões e com insights para a gente para a gente poder, então, assim, olhar para dentro e encontrar um caminho de sermos melhores e usarmos melhores os recursos da empresa. Bom, eu não posso deixar aqui, antes de tomar um puxão de orelha, de convidá-los, então, a seguir o nosso canal, então, marquem lá, sigam o canal, isso é importante para nós, isso nos dá incentivo a fazer mais conteúdo, a trazer mais convidados de peso, como o Anselmo que está aqui e a Natália, a curtir. O chat do YouTube está ativo, então, perguntas, por favor, podem fazer por lá. Quem conhece a galera da Cadá Comece também pode fazer pelo próprio WhatsApp, ali da Comece, mandar perguntas que eu vou, daí, distribuindo aqui para que a gente possa ter, aí, um momento muito bacana com os nossos convidados. Dados esses recados iniciais, eu gostaria, então, de começar pelo Anselmo, desculpa, Natália, né, pelo Anselmo que é nosso convidado, assim, né, todo dia, né, para contar um pouquinho quem é o Anselmo, né, a trajetória do Anselmo e como está a sua relação com a companhia hoje, a Conta Azul, né, e aí, depois, a gente vai adentrando nas demais formalidades e a apresentação da Natália. Legal. Muito obrigado, Ângelo e Natália, pelo convite para participar dessa live. O tema marketing de guerrilha, eu com essa cara, com esse nome, ou mesmo, com esse sobrenome, já passei a semana aqui sendo alvo de brincadeiras, as pessoas me chamando, dizendo que até que, enfim, eu ia assumir o meu lado terrorista, porque não é o caso, felizmente, né, não dá para explodir nada aqui, está tudo bem. Brincadeiras à parte, estou bem contente de poder estar aqui com essas feras, com o Ângelo e com a Natália, e falar desse assunto que é super relevante, né, que fala sobre marketing numa abordagem que não é tão nova, sim, mas é uma abordagem não convencional, que tem tudo a ver com ações de baixo custo, criativas, que para pequenas empresas faz muita diferença, né. Como o Ângelo falou, eu trabalho na Conta Azul, estou lá quatro anos e meio, a Conta Azul é uma empresa que tem o propósito de transformar o Brasil por meio do empreendedorismo, com uma plataforma de negócios que conecta donos de negócio e contadores num ambiente só, para que eles possam trabalhar, de fato, juntos para o sucesso dessas duas figuras, tanto do escritório contábil quanto da pequena empresa. Na Conta Azul, eu, nesses quase cinco anos, né, trabalhei muito tempo ali no time de marketing da Conta Azul, hoje eu ainda atuo pontualmente com marketing de canais, interagindo em algumas frentes com o time de marketing, estou num papel de gerente do programa de parceria da Conta Azul, programa de parceria para contadores, focado em pensar os benefícios, os incentivos, também campanhas para esse público, né. Mas aí acho que é legal a gente falar mesmo do assunto, de forma mais ampla, pensando nas pequenas empresas, trazer alguns exemplos da própria Conta Azul, não necessariamente exemplos que eu construí, tem um time todo de marketing que foi responsável por isso, mas acho que dá para trazer alguns exemplos de ações de muito menos custo, com muito menos recurso e dinheiro do que a gente estava usando antes, conseguir resultados interessantes, mas dá para trazer exemplos também de outras empresas e acho que vai ser um papo bem legal. Então, muito obrigado aí de novo pelo convite. Show de bola! E nós é que agradecemos a tua disponibilidade aí para poder compartilhar os teus insights, né, e todo esse know-how que tu desenvolveu aí. A gente está muito contente em poder abordar um tema assim tão importante para o momento que a gente está passando agora, né. Natália, conta aí quem tu é, Natália. Bom, eu sou a Natália, Natália Glisch, e estou, acho que já trabalho com marketing aí, e fazem uns, eu não quero entregar a idade, mas fazem uns 10 anos, eu acho, e eu gosto. Alguns meses. E, né, eu adoro trabalhar com isso, e quando o Ângelo me propôs a pauta, né, eu me deu a ideia de convidar o Anselmo, né, e conversando com o Anselmo, ele falou, ah, vamos pensar em alguma coisa, né, como gestão de marketing na crise, enfim, e me veio essa ideia do marketing de guerrilha, né, e tudo a ver com o momento, porque muitas empresas estão realmente enfrentando, né, uma guerra agora mesmo, né, para conseguir sobreviver, e num momento super difícil, e eu acho que é legal a gente trazer esses insights, né, e às vezes algumas dicas, algumas táticas que as empresas podem aplicar no dia a dia, e em cima do marketing de guerrilha que vai ajudar elas, né. E eu acho que temos, vamos, espero que a gente tenha ainda muito para agregar aí para o pessoal aí que está nos assistindo. Não, com certeza. Eu acredito, pessoal, que antes de a gente entrar um pouco mais a fundo em relação a algumas operações totalmente ditas, eu gostaria que vocês me ajudassem a conceituar a marketing de guerrilha, né, o que é a marketing de guerrilha para vocês no cenário atual, né, vamos dizer assim, né, qual é a percepção de vocês aí em relação ao conceito antes de a gente entrar um pouquinho em pontos, né, dessa, dessa, desse desafio, vamos dizer assim, né. Quer começar, Seamu, falando? Pode ser, pode ser. Legal. Acho que um primeiro ponto em relação ao marketing de guerrilha é a gente pensar na história desse termo, a Natália está até mais afiada do que eu para esse aspecto, mas o ponto só que eu quero sublinhar é que é um conceito que foi cunhado ali na década de 80, né, um livro de, um livro que leva esse nome é um livro de 84, e foi um, quem escreveu isso foi um dos executivos de uma agência de publicidade, que era a agência de publicidade da Malboro, que fazia campanha da Malboro e de outras, de outras grandes marcas, mas que fez uma abordagem pensando justamente nas pequenas empresas, né, então é um tipo de abordagem que já está, que já está, já é comentada, já é pensada há bastante tempo. E qual que é a chave dessa história? É justamente pensar em ações que podem usar os mesmos canais de distribuição, podem usar um posicionamento que poderia ser veiculado e usado em algum posicionamento de marketing convencional, mas ele é diferente das ações de marketing convencional, no sentido de que buscam uma abordagem criativa, de baixo custo e um alto impacto, né. Então, isso tem tudo a ver com o momento que a gente tem hoje. Com tanta incerteza, é muito mais difícil a gente pensar ou recomendar que uma empresa, ainda mais uma pequena empresa, faça grandes esforços, grandes movimentações, investimentos em marketing, até porque se não tiver um retorno ou uma perspectiva de retorno num curto prazo, não vai ser sustentável para ninguém, né, nenhuma empresa pequena, nenhuma média, nenhuma grande. Mas uma pequena, a gente sabe que isso é um pouco mais sensível, né, ou mesmo uma startup, esse resultado precisa voltar logo. Então, essa pegada de ser criativo e baixo custo é essencial. Tem um elemento que o próprio nome traz, né, da guerrilha, que tem uma coisa um pouco agressiva na pegada. Não necessariamente precisa ser agressiva contra o concorrente ou contra uma outra frente, mas é a sagacidade ali, de aproveitar, às vezes, um elemento da cultura pop, um meme que está no ar, pegar carona nisso e tirar proveito, né. Então, é a guerrilha no sentido de, às vezes, com pouco recurso, de uma ação do pequeno, fazendo pequeno, conseguir um impacto grande e sendo memorável. A gente pode falar mais aí de alguns recursos, algumas táticas, mas, para mim, vai um pouco por aí. Baixa o custo, um impacto grande pela criatividade e alguma, ser afiado, né, ter uma precisão ali na abordagem. É, com certeza, porque o tradicional e o de guerrilha vem dizer é a mesma coisa, o que muda mesmo é a abordagem, né. Essa abordagem está falando de ser justamente uma publicidade, uma mais criativa e pouco convencional, né. Investe mais tempo, mais energia, mais criatividade, imaginação, coleta de informação, né, tu conseguir encontrar ali um caminho e não mais dinheiro, né. Então, essa é a ideia do de guerrilha. Algumas táticas que tu pode fazer antes de pensar em botar mais dinheiro na tua empresa, né. Ou numa grande campanha, porque eu acho que o Leigh, Jay Levinson, veio de grandes agências na década de 80 dos Estados Unidos, e ele, quem tu falou, ele fez aquela propaganda dos cowboys, foi ele, foi o diretor criativo da propaganda, um doço, né, da Jay Levinson. Então, assim, justamente ele traz a ideia de que você não precisa investir muito dinheiro, uma grande campanha, um grande, né, às vezes são pequenas táticas que tu pode, ele percebeu isso e ele, então, passou esse conceito adiante, assim, né. Só, eu acho que é essa a pegada, então, do marketing de guerrilha. E o Anselmo falou uma coisa que eu anotei que me chamou a atenção, né, ações de baixo custo que procurem um alto impacto, né. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento, né, como a gente pode salvar o caixa quando o caixa errei, né, que acho que é uma premissa que a Conta Azul bate bastante, né, e isso aí é verdade, e a gente possa fazer o maior impacto possível, né, uma vez que o mundo não acabou, né, as coisas seguem, as empresas continuam vendendo e precisam se mostrar para o mercado, né. Bacana, muito bacana essa conceituação aí que a gente conseguiu trazer. Eu espero aí que o público esteja entendendo, né, o pessoal está entrando aqui. Fiquem à vontade, pessoal, tá, para fazer perguntas e levantar dúvidas aí para a gente tentar compartilhar ou fazer algum insight ao vivo até com vocês aqui, seria bem legal, né. Bom, vamos avançar então no tema. Vamos pensar um pouquinho sobre pontos essenciais, assim, o que a gente pode considerar como diretrizes para a gente começar a pensar, como a gente poderia orientar as empresas ou referenciar as empresas para fazer alguma ação que a gente possa classificar hoje como marketing guerrilha, assim, né, como a gente pode tentar, assim, tangibilizar isso, né. Eu gosto muito de pensar em exemplos, né, em boas práticas. E aí até a gente conversava hoje durante o dia, né, que eu fiquei até fazendo dever de casa, né, para me preparar para esse nosso papo. Fiz alguma pesquisa ali de exemplos de marketing, de ações de marketing guerrilha e tal, e aí fiquei até um pouco frustrado numa primeira busca ali. E a maior parte dos exemplos que são mencionados em artigos que falam sobre esse assunto são exemplos de marcas grandes, né, de uma Coca-Cola, um Netflix, um Uber, e que fizeram ações mais baratas do que normalmente elas fazem. Mas aí, alguém que tem um orçamento dessas empresas, uma ação mais barata, talvez não seja tão vantajosa e tão retroposta, pode nos inspirar, mas não necessariamente vai ser tão aplicável, assim, para a realidade das pequenas empresas, né. Mas, ao mesmo tempo, indo um pouco mais a fundo e puxando, às vezes, até da memória, né, alguns exemplos de ações disso, tem uma que eu, que eu, que para mim é bem efetiva e bem simples, que tem a ver com um posicionamento de uma lanchonete, aqui em Santa Ca... Eu fico em Joinville, então eu tenho esse sotaque de paulista, porque eu sou paulista, mas eu moro em Joinville já há cinco anos, né. E aqui perto tem a cidade de Balneário Camboriú, lá tem uma lanchonete, e na época que estava chegando a rede, o madeiro, chegando em peso, ali eles mudaram o posicionamento e adotaram um posicionamento ancorado quase no posicionamento do madeiro, que trabalham com a ideia do melhor hambúrguer do mundo, e eles foram para uma pegada de... Não é o melhor hambúrguer do mundo, mas é o melhor hambúrguer da sua vida. É o BK Burger, eles trabalham com essa pegada. Eles se ancoraram em algo que estava vindo com um investimento enorme de marketing e deram uma mensagem que remete à campanha de alguém que estava fazendo um esforço, mas pega carona nisso, né, mas falava assim, olha, a gente não tem essa pretensão toda, só que nós vamos entregar uma coisa que você vai gostar mais. Independentemente de qual que é melhor, qual que não é melhor, eu nunca experimentei esse hambúrguer, mas eu achei um posicionamento que tenta aproveitar um concorrente, né. Um outro exemplo que acho que é legal de trazer, aí eu puxo o sardinho aqui, eu juro que não é jabá, mas que é um exemplo do que a gente fez na Conta Azul agora, logo depois do início da pandemia, quando as incertezas estavam maiores ainda do que hoje, e a gente, na Conta Azul, faz um investimento consistente nos últimos anos, mas depois que a pandemia ficou claro que isso ia ser um cenário que ia perdurar, que ia ter um impacto econômico, a Conta Azul praticamente zerou o investimento em marketing, né, quando eu digo praticamente é porque ainda tem um custo de pessoas e tecnologia que se mantém, mas o investimento em anúncios e canais pagos foi zerado. E aí a abordagem foi, como é que a gente consegue uma entrega que seja mais relevante agora, que provavelmente a gente não vai conseguir, nem vai fazer sentido a gente falar de vender o software como serviço, que é o que a Conta Azul oferece para o mercado, né. Então o que a gente tem que fazer? Bom, vamos nos posicionar aqui com uma oferta de conteúdo relevante, com uma oferta de uma consultoria, tanto seja para o pequeno negócio, seja para o escritório contábil, como é que a gente ajuda, como é que a gente consegue ter uma influência sobre você, deixando a oferta da venda realmente num segundo plano, porque a gente sabia que realmente no primeiro momento ia ser muito difícil de conseguir fazer alguém pôr a mão no bolso. A Conta Azul não foi única ao fazer isso, muitas outras empresas fizeram isso, eu estou usando o exemplo da Conta Azul, porque eu acompanhei de perto, vendo ali por dentro o que aconteceu e vendo os efeitos, mas tem N outras empresas que fizeram ações parecidas. O que isso tem a ver com marketing de guerrilha? Bom, a gente reduziu o custo drasticamente, a gente praticamente zerou o investimento e conseguiu ter um impacto e promover uma percepção positiva junto ao mercado com uma ação assim. Então esse tipo de mentalidade, né, de como que a gente consegue com uma ação realmente de menor custo do que no caso, no primeiro exemplo que eu dei, foi comparado com um concorrente que estava chegando com investimento de peso, no segundo caso, foi um cenário de corte abrupto, como é que a gente consegue ter o maior impacto possível com uma ação menor? Mas tem um terceiro exemplo que eu quero dar, que é o mais simples de todos, né, é uma pizzaria aqui do bairro onde eu moro atualmente, e antes eles mandavam por WhatsApp ali, um lembrete, né, no sábado à noite eles mandavam, ah, e aí, não vai pedir a pizza e tal? E aí, com essa história da crise toda, eles começaram a mandar esse lembrete na quinta, aí mandam na quinta, mandam no sábado, mandam no domingo. Aí, pô, mas aí isso vai estar incomodando, bom, mas eu não bloqueio eles, porque vai que eles me avisam pelo WhatsApp e alguma coisa interessante sobre o meu pedido. Então eu não bloqueio eles, eu não estou interessado em bloquear eles. Então, mas eles me lembram disso toda vez. Mas, como eles fazem isso comigo, devem fazer com todos os clientes que pedem pizza lá com eles. Por que que isso é um marketing de guerrilha? Porque o custo disso é... E o custo deve estar funcionando, porque eles continuaram fazendo isso na semana seguinte. Se não tivesse funcionado, na semana seguinte eles já não teriam repetido. E aí, funcionou. Então, assim, uma coisa trivial, poderiam talvez melhorar, fazer uma mensagem diferente, conectar com algumas outras coisas, mas eles nem precisaram se preocupar com isso. Eles conseguiram um impacto fazendo uma ação tão simples como aumentar a frequência, né? E dá para pensar em outros exemplos aí para tangibilizar essa coisa. É, não, pegar um gancho aqui que tu falou, né? Deu o exemplo da Conta Azul, né? Que é uma empresa grande e o exemplo de uma menor, né? Que é uma pizzaria, né? E a guerrilha, ela se aplica... Não importa a empresa, né? Vai muito do... Vamos dizer, do empreendedor, de quem está à frente do marketing, enfim. Ter consciência do que ele pode... Quais são as ferramentas que ele pode usar, né? E quais as... Todas as facetas do marketing ali, né? Desde... Ah, o WhatsApp, as relações pessoais que ele tem, qual parceria ele pode fazer, que vídeo ele pode fazer, qual... O que que daqui a pouco... Ah, o concorrente já está fazendo isso. Por que eu vou ser só igual ao concorrente? O que vai me diferenciar do concorrente, né? E aí, tentar ver ali uma combinação, né? Eu acho que isso... O livro traz também essa combinação do que que vai ser melhor para o teu negócio, né? E por contexto que ele está, social, ou, né? Porque as pequenas empresas não têm um... Elas não podem se dar o luxo, né? De investir muito dinheiro. Então, ainda mais agora. Então, é... Ver assim, ah, tá... Funcionou essa tática, tá? Vamos continuar jogando aqui. Ou vamos botar um pouco mais de dinheiro aqui. Tira esse dinheiro daqui, né? E aí, e vai jogando, assim. Eu acho que... Que é uma coisa legal do livro que ele trouxe. E eu... E lembrou essa tática aí da pizzaria, né? Que, às vezes, tu pensar em tudo que tu pode fazer para, daqui a pouco, a conveniência, né? Pensar na... Na conveniência que tu está trazendo para o cliente também, né? Pensar... A empresa se perguntar, né? Onde que... Por exemplo, tem estacionamento, aceita todos os parcelamentos, aceita todas as bandeiras de criação de crédito, eu atendo ele 24 horas por dia, a hora que ele quiser, tá conveniente para ele. Tudo isso tem que se pensar, né? De uma forma que facilite... É a guerra, né? Facilita o cara escolher. Não, vou preferir esse aqui porque esse aqui tá mais fácil. Tá aqui, tá me atendendo a hora que eu quero. Tá me entregando sem custo de entrega, tá fazendo isso tudo para mim, né? Então, acho que... Enfim... Ainda mais com o pagamento pelo WhatsApp agora que vai ter, que chegou, né? É. Vocês falaram duas coisas que me chamaram muita atenção, até para um exemplo aqui que eu queria compartilhar. O Anselmo falou sobre a abordagem, né? E ali, de fazer, e tu falaste sobre a questão de como chegar no cliente, né? O que o cliente precisa. A gente tem os amigos da Dobra, que já tiveram a oportunidade de participar daqui. É um bom exemplo. De dois webinars ao vivo, assim, né? Que a gente fez com eles. E eles fizeram uma mudança de conceito. Eles viraram totalmente para conteúdo, né? De desenvolvimento empreendedor em relação ao produto que eles vendem, são as carteiras, né? Botaram as carteiras em segundo plano. Elas acabaram sendo consumidas indiretamente por uma campanha de geração de conteúdo de alto impacto. Então, eles foram atrás de um monte de gente que se propôs a falar de graça, né? Assim, a ajudar e gerar conteúdo. E, indiretamente, eles conseguiram, assim, um monte de palestrante, né? Um monte de gente para falar, custo zero, né? E conseguiram colocar a Dobra em evidência, assim, num monte de rede social, né? E muito compartilhamento. E acabaram dando um monte de entrevistas, inclusive, a partir disso. Gastando muito pouco, né? Eu acho que esse é um exemplo, assim, muito próximo da gente aqui. E a gente achou muito bacana, né? É, com certeza. É, e, assim... Agora eu estou puxando aqui o outro gancho, que é... A gente acaba... A vida está muito corrida. A gente acaba sendo incomodado por um monte de coisas, às vezes, que não interessam a gente. E aí, de repente, vem alguém com uma ideia como essa da obra Felix, né? E, às vezes, é um marketing que tu nem percebe, né? E tu já está... Eu digo marketing de guerrilha, aquele que tu nem percebe. Tu está, né? Tu já está ali sendo... Ele tem que gerar aquela emoção, né? Aquela experiência, tipo... Ah, chamou atenção. Tipo, ah, legal. Né? E realmente fora do comum, né? Fora do convencional. E aí, tu consegui encontrar isso, né? Os caras da da obra, eles encontraram isso de uma forma muito legal. E eles viram que o foco não era vender carteira, né? E trouxeram isso de uma forma super criativa, assim, né? Eu acho que é bem legal mesmo. É, bacana. Entrou uma pergunta aqui de José Luiz. Ele fez uma pergunta que eu acho que é importante a gente abordar agora. Ele pergunta assim, ó. Ah, então vocês estão questionando o marketing. Vocês questionam o marketing de agora, por exemplo, né? Ou a gente tem que ir com mais calma, né? Eu acho que esse conceito... Eu acho que não é bem por aí, né? E ir com mais calma, assim, reposicionamento, né? Vamos tentar explicar para ele aí, né? Acho que é uma ótima pergunta mesmo. Eu vou fazer... Dar um passo para trás para a gente lembrar, né? O marketing... O marketing não é só a promoção, né? Não é só o P da promoção. Os quatro P's do marketing ali falam de produto, praça, preço e promoção. A promoção, a divulgação, que é, às vezes, o que a gente vê, o que a gente vai pensar mais na publicidade mesmo, é só uma das pernas desse... Quando a gente fala de marketing. Quando a gente fala de marketing, a gente fala de uma estratégia de negócios de uma forma mais ampla, né? A forma como eu vou para o mercado, como eu me posiciono, a forma como eu abordo e penso os meus preços, os preços dos meus produtos ou serviços, em que praças eu atuo e distribuo. Então, questionar o marketing como estratégia de negócio não é o que a gente está falando, né? O que a gente está pensando é, como é que a gente traz essa abordagem de guerrilha, de baixo custo e alto impacto, que num momento como esse faz sentido, né? Como é que a gente traz isso para olhar para essa estratégia, para esses quatro P's do marketing, né? E acho que nos exemplos que a gente mencionou aqui, acho que quem questionou o marketing nem foi necessariamente a gente ou quem está ali envolvido nas ações de marketing, acho que quem questionou o marketing foi o diretor financeiro, foi o tesouro, foi quem paga a conta, né? Dado que a gente está num cenário de tanta incerteza sobre quanto de resultado vai vir, ou seja, quanto de vendas vão acontecer nos próximos meses, como é que eu sustento, como é que eu justifico a manutenção, o aumento de um investimento em marketing, em geração de demanda, né? Eu vou investir para trazer mais vendas, mas eu não vou conseguir vender, então não faz sentido eu investir agora. Se eu conseguir fazer um investimento preciso, pequeno, portanto, que vai trazer um retorno no curto prazo, bom, aí claro que eu tenho que fazer, eu posso fazer e devo fazer, porque em algum momento a crise vai passar e a gente vai estar mais forte. Abandonar completamente ações promocionais ou um posicionamento e tal, seguramente não faz sentido, eventualmente rever os gastos, aonde você está aplicando o recurso, com certeza faz sentido e a gente sabe, né? O impacto que essa redução de custos que eu comentei, a Conta Azul fez, a gente percebeu, houve um impacto no volume de gente interessada para vir para a Conta Azul, mas esse impacto não foi tão grande, a gente sabe que no tempo, se a gente continuar investindo pouco ou sem investir, a gente sabe que esse impacto vai aumentando, porque tem muito do rescaldo, daquilo que é o efeito da cauda longa, né? Tudo que a gente já fez nos últimos anos. Então, o questionamento aqui é muito mais ao tamanho do investimento e aos áudios, né? Como é que a gente consegue nesse momento ser um pouco mais preciso dentro da historinha, dentro da narrativa que a gente tem na marca? A gente fez ações ali que estavam conectadas com a marca. A dobra frita, que era o dobra, é um posicionamento que tem tudo a ver com a marca deles, que eles só têm a carteira, mas eles já tinham uma pegada de ensinar, eles vendem a carteira, mas eles ensinam, eu tenho a minha aqui, né? A dobra também. Então, tem tudo a ver, tem tudo a ver com o posicionamento, então isso funciona melhor. É claro que esses exemplos são um pouco maiores do que o exemplo da pizzaria que eu dei ali, que é quase caricato, assim, né? Quando você consegue pensar essa jornada, essa experiência, que é bem o que a Natália estava falando, consegue pensar a experiência do cliente de uma forma mais ampla, o impacto vai ser muito mais interessante e atrativo do que mandar um WhatsApp a mais por semana, né? Não estou sentindo tanto assim. É, a gente tem que, eu acho que a gente tem que trazer o marketing não como um evento único, ele não é uma campanha que tu faz, ele é um processo contínuo, né? Ele é tu pensar todas aquelas facetas que eu comentei e como que tu vai abordar a guerrilha de várias formas, né? E eu acho que aqui, o que o Selmo falou é justamente isso, e conseguir formas de tu conseguir fazer menos e gerar mais impacto, né? E aí a gente vai estar tentando dar essas dicas até aqui, isso eu já posso ir pulando aqui o assunto para algumas dicas que eu queria dar, e que eu penso assim, que são, que vale a pena, vale muito a pena passar isso, às vezes parece meio óbvio, mas faz muito sentido, que é, tem coisas que a gente pode fazer sem custo nenhum, né? Como esse cara da pizzaria, que é um, é, geralmente não ignorar o cliente depois que ele comprou o teu produto ou serviço, ele não pode ser ignorado, e a gente tem que manter ele envolvido com o negócio, né? E aqui a gente tem aqui, agora, que é o famoso processo de onboarding, então, assim, o cara, ele fechou o negócio contigo, a gente dá um exemplo do e-mail marketing, manda um e-mail marketing, por exemplo, dando boas-vindas, convidando ele para seguir as redes sociais, entrar na comunidade da empresa, dando para ele alguma dica de como ele pode aplicar alguma coisa para enfrentar esse momento difícil, ser gentil, eu acho que isso motiva ele, né, a, por exemplo, com certeza, com certeza não sei, mas, olha, eu tenho quase certeza que se um dia alguém for falar daquela empresa, se ela realmente tinha um bom produto e tu conseguiu manter ele engajado, ele vai ter fortes chances de indicar aquela empresa, né? E é sem custo, né? E ele vai fazer uma indicação e tu não esforçou, tu não precisou investir mais dinheiro no teu marketing, né? Tu simplesmente foi gentil com ele, tu formou ele de promoções, de lançamentos, soluções sob medida que ele precisava e, às vezes, um simples e-mail marketing ali e tu já consegue fazer isso, dando boas-vindas para o cara que ele precisa, né? E isso é uma coisa que a gente está fazendo aqui e eu acho que funciona muito bem, né? E outra coisa que daria para fazer dentro do marketing são as parcerias, né? Então, o marketing de guerrilha pega muito isso, que é tu achar negócios que têm o mesmo propósito que tu tem, que querem atingir uma audiência próxima da tua e unir esforços, né? Cooperar em um esforço conjunto para reduzir custos e esforços os dois, né? Então, a própria Kiko dá um SEMO para fazer uma live com a gente, fazer postagens em blogs, fazer posts em outros negócios que atinjam a mesma audiência que tu, permutas, enfim, existem várias formas de tu fazer essas parcerias. E aí, algumas dicas que eu dou, né? Que ajudam aí a, enfim, aplicar aí, umas táticas que tu pode aplicar aí para sem custo, né? E dá, eu acredito que isso dá um impacto, né? Sim, perfeito. Galera, por incrível que pareça, já passaram-se 30 minutos, né? O bate-papo está legal, é um assunto, assim, muito bacana. A gente poderia passar horas conversando, mas é importante frisar, então, que nós vivemos um momento em que a gente não precisa abandonar o marketing, mas, assim, precisamos, assim, fazermos reflexões de como nos posicionarmos. E eu acho que isso tem muito a ver com uma pergunta que chegou aqui no meu WhatsApp, aqui, do Luiz Felipe, ele diz assim, ok, Ângelo, eu entendo que a gente não vai abandonar o marketing, mas, então, eu posso afirmar que marketing de guerrilha vai fazer parte do novo normal. Acho que é quase isso. Ele vai ser eterno agora, assim, a gente vai ter que sempre cuidar. A forma de levar agora o marketing, as empresas, né, startups, assim, que vinham queimando dinheiro, o jogo mudou, e aí, a partir daí, como os profissionais de marketing vão ter que se colocar nesse jogo, né? É que nem arquiteto, a gente brinca, né? Arquiteto bom que constrói a casa e gasta pouco, né? Eu vou para vocês dar essa encrenca aí, né? Porque é... Interessante. Eu gosto da provocação do novo normal. É bem difícil de dizer ou de cravar, né? Não, vai ser isso, mas, ao mesmo tempo, esse é um conceito, né, como a gente comentou, um conceito que já tem algum tempo, né? Os anos 80 foram logo ali, né? Foram anteontem, praticamente, né? As coisas que não seriam nos anos 80 são jovens, como eu, mas já tem um tempo, né, esse conceito. Trinta e tantos anos. Então, não é um conceito de anteontem, é um conceito que já está há bastante tempo colocado. E existem, ou até outras abordagens, outras leituras de táticas menos convencionais de marketing, ou de uma abordagem mais agressiva, pensando em custo e maior resultado, né? Que vieram depois, né? Um exemplo que é muito comum, muito conhecido pelas startups, é o livro Traction, né? Ou Tração, que ele fala de 19 canais de tração para uma startup, etc. E um dos canais é o PR inusitado, a sede de imprensa inusitada, fazer um press release de alguma coisa esquisita, estranha, que chama a atenção do meu analista para conseguir uma visão maior na mídia. Isso é uma tática de marketing de guerrilha que esse livro Tração se apropriou. Marketing viral, que é uma coisa que surgiu bem depois desse livro, também é uma tática que hoje em dia faria... Flash mobs também. Flash mobs. É uma coisa que veio depois, né? Então, a ideia de ser criativo para promover um grande impacto, acho que em qualquer época, em qualquer normal, isso vinha a calhar, né? Isso funcionava bem. Ainda mais se você perguntar para quem está assinando o cheque ali, ele vai gostar, né? Se é o dono do negócio, se é um diretor financeiro, alguém no administrativo, isso vai fazer sentido. Porque se trazer mais resultado com menos investimento, isso é melhor para o negócio. E ponto, né? Num contexto de tanta incerteza, melhor ainda. O lance é que não é tão simples assim você ser criativo e conseguir o efeito. E, eventualmente, você até pode conseguir uma vez, não necessariamente você vai conseguir uma segunda ação, uma segunda repetição, uma segunda ou terceira repetição, você não necessariamente vai conseguir esse mesmo impacto. E aí você vai precisar, provavelmente, ser criativo de novo para encontrar uma outra mensagem, uma outra abordagem, né? A Natália falou de flash mobs. Com certeza é uma ação. Tem ações que, para a marca de guerrilha, se coloca muito, né? Que são ações de emboscada, que é, enfim, para você se posicionar ou ter uma ação, uma campanha, um outdoor, ou se colocar mesmo pensando na localização, né? Um outdoor, na saída de um evento, onde você não conseguiu estar presente, mas seu concorrente conseguiu. Aqui não tem evento, hoje em dia, para dizer que isso vai acontecer, que vai ser fazer parte do novo normal. Mas, sei lá, um food truck que se instale na frente de um outro restaurante concorrente, ou, enfim, dá para pensar em ataques indiretos, assim como o exemplo que eu dei do melhor hambúrguer da sua vida, você fazer um posicionamento que tenha uma alfinetada ali num concorrente, especialmente num concorrente maior, também é uma outra tática. Isso podia acontecer antes, podia acontecer agora, nesse novo normal, né? O marketing viral que a gente já comentou, as performances, o flash móvel, a intervenção no ambiente, na calçada, lá na calçada do bairro, escreve ali de alguma coisa que sai, que não vai ser nenhum vandalismo e tal, para também não sair fora da lei, né? Porque aí também você vai criar um outro problema para você, que acho que é um limite importante também da gente colocar, cuidar desse limite, mas são táticas que podem funcionar. No velho normal, no novo normal, em futuros normais, dá para a gente pensar nisso. É, e... Desculpa, a gente quer... Não, não, por gentileza. Não, não, mas eu acho que as concorrentes, eles ficam cada vez mais inteligentes, as pessoas estão ficando cada vez mais, tendo acesso a mais informação, e isso... A tendência é só ficar pior, eu acho, né? E eu acho que nesse momento aí, além da... Precisa ser criativo e trazer, porque a gente é inundado de informação o tempo inteiro, né? Então, isso vai se aplicar, e isso é independente do marco de guerrilha, né? E eu acredito muito na complexidade das coisas, assim, nada é muito previsível, né? Eu acho que essa velocidade e flexibilidade que o marco de guerrilha tem que ter, isso é... Vai ser para sempre, eu acho. Isso, independente da pandemia ou não, isso vai acontecer. Tem um exemplo que eu queria dar... Exemplo não, assim, que não envolve tanto a criatividade, né? E que eu acho que é legal trazer também, que os empreendedores podem aplicar, que é tu conseguir gerar confiança também, né? E como que tu faz isso sem poder... Porque eles dão um exemplo, por exemplo, é consistência, né? Tu conseguir se comprometer com o marketing e tornar ele um compromisso e manter esse compromisso com o marketing de forma consistente. Então, eles... Por exemplo, ao invés de a empresa fazer 55 anúncios por semana, né? Investir uma grana e esperar que tu vai ter um retorno imediato com isso, por que que não faz, sei lá, 10 anúncios por mês, por exemplo, né? E por 3, 4 meses, né? Tu reduz ali o custo do mês, mas tu mantém a consistência e a consistência gera a tal da familiaridade e a confiança com aquela marca. Ele começa aí, começando a considerar aquela marca ao longo do tempo. Então, pensa assim, pós-crise, né? É bom tu manter, reduzir, mas manter essa consistência, né? E ele dá esse também como uma tática, né? Daqui a pouco, a gente espera que uma campanha de marketing vai bombar e vai dobrar a venda. Às vezes, isso pode acontecer, mas não é o comum mais. Então, justamente porque as pessoas estão com muito acesso a tudo. Então, aquela consistência gera a familiaridade que gera a confiança, né? E além da criatividade, né? Ele dá isso como também mais uma tática de guerrilha, assim, que eu achei legal compartilhar aí para o pessoal e que eu acho que isso vai se manter aí para quem não pode investir aí. Olha só, entrou uma questão que eu achei interessante e eu queria compartilhar com vocês. Gustavo Souza, Gustavo Souza aqui no meu WhatsApp, falou assim, Pô, Ângelo, bacana, tô muito, tô curtindo o conteúdo e minha cabeça tá pirando. Tu acha que, então, marketing de guerrilha não é uma técnica, é isso uma postura? É verdade, é uma postura, eu acho. Uma abordagem, é. É concordo. Seria uma lógica, uma lógica de guerrilha dentro do marketing. Seria uma... Se tiverem interessados no assunto, podem buscar esse livro aqui, ó, que é o Jay Levinson, marketing de guerrilha. Fazer propaganda aqui, se tiverem interessados. Tá bom. E ele se aprofunda mais aí no assunto e eu acho que tem muita coisa ali que dá para sublinhar e aplicar, assim, e pensar como que será que eu aplico isso no meu negócio, assim, tá? Para ter alguns insights aí. E vocês acham que nesse cenário de marketing de guerrilha, onde a gente tem que repensar isso daí, é importante que essas ações, elas sejam compartilhadas com outras áreas da empresa antes de serem aplicadas, assim, trazer para dentro do marketing as áreas operacionais, as áreas de atendimento, as áreas, sabe, algumas ações multidisciplinares sob a batuta, naturalmente, do marketing. Como é que vocês veem essa correlação em termos de oportunidade hoje que talvez fosse até um pouco mais, assim, mais distinta? Às vezes eu convivo com algumas empresas que têm as facções, né? É o mesmo time, mas tem facção dentro. Então, é que vocês veem a importância da conexão das pessoas dentro de uma empresa num momento como esse para tirar o melhor proveito do marketing de guerrilha, né? Pela percepção profissional de vocês aí. Ah, legal. Assim, depende, essa resposta depende muito do tamanho da empresa, né? De quantas pessoas estão envolvidas, né? Uma empresa menor vai ter menos gente envolvida e as divisões, às vezes, não são tão acentuadas. Uma empresa maior, isso, às vezes, fica um pouco mais grave. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, deixar isso acontecer também é um erro, naturalmente, né? Tem muita informação relevante que pode e deve ser aproveitada em qualquer ação de marketing, mesmo no posicionamento, que envolve a forma como o valor que a empresa tem para oferecer, a forma como ela entrega valor e captura valor, isso tem que estar muito conectado, está muito no radar de qualquer ação de marketing. Então, a equipe de venda, a equipe de atendimento, o operacional, tem que ter um alinhamento, com certeza, não adianta fazer uma ação de marketing prometendo uma coisa que depois nem o comercial, nem o atendimento, nem a operação vai conseguir, vai estar preparada para entregar. Isso é um exemplo mais chulo aqui, mais extremo, mas tem que ter esse alinhamento garantido de um lado e de outro lado tem uma oportunidade envolvida, que é o comercial, o atendimento, estão ali na linha de frente com os clientes. Normalmente, o marketing acaba pensando de forma mais ampla, em uma mensagem que vai atingir mais gente, enquanto uma equipe de vendas ou um profissional de vendas está falando de um em um, com cada cliente, com cada pessoa, com cada potencial cliente. O time de atendimento é a mesma coisa. Essa interação com o cliente traz muita informação rica e muitos insights, muita sacada boa. Às vezes, o cliente traz ali, ou ele traz uma dor, o problema que ele tinha ou tem e que buscou a empresa para resolver ou alguma situação, alguma percepção sobre o cenário e isso pode inspirar uma ação, pode trazer uma ideia de uma ação. Aí vai desde alguma, pode ser um meme que está circulando e essa equipe percebe que isso está funcionando ou um problema mesmo. Não, olha, nesse cenário, nosso cliente está com essa dor, com essa dificuldade, ele não está conseguindo vender ou ele não está conseguindo a matéria-prima. Como que a gente consegue pegar carona nisso para dizer que a gente consegue ajudar ele? Então, ter essa conexão é necessária, é básica e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de qualificar a abordagem do marketing. com certeza, com certeza. Eu acho que a equipe, principalmente a equipe que está na ponta, que fica, atendimento, está em contato com o cliente e que está ali representando a imagem da empresa em qualquer, tem que estar sempre, todos têm que estar com o mesmo discurso, a galera tem que estar na mesma batida. Eu acho que tem que estar todo mundo entendendo e como o Anselmo falou isso, em empresas menores você consegue fazer mais fácil, às vezes, uma empresa maior e isso acaba sendo um desafio maior. Mas é um jogo que não tem volta. Ou a empresa ela entra numa batida dessa conexão neural, vamos dizer assim, de alta eficiência para que realmente o marketing de guerrilha do ponto de vista tenha uma eficiência maior ou ela até pode, digamos assim, subutilizar essa energia toda do meu ponto de vista. Com certeza. Não, muito bacana. Vamos adiante, então, né? Pessoal, lembrando que esses encontros que a gente faz aqui pelo canal da Comércio tem o intuito de compartilhar conteúdo de alto impacto e levar para vocês informações relevantes para que vocês possam melhorar, crescer e nos ajudar a tornar a sociedade cada vez mais justa. Então, curtam o vídeo se vocês estiverem gostando, compartilhem. Isso para nós é muito importante e é o nosso combustível para continuar assim, construindo e trazendo gente tão bacana que nem aqui o Anselmo e a Natália. Bom, galera, vamos indo para a parte final e tem um ponto aqui que eu deixo as perguntas mais redas para o final, para nós assustar vocês, né? Que é importante. dentro do cenário atual, eu sei que é difícil, não existe bala de prata, né? A gente tem várias formas de se comunicar com o mercado, a gente fez aqui vários insights, né? Mas, em termos de oportunidade, o que vocês percebem, né? Dentro do caos, há algum tipo de oportunidade, como a gente pode ser mais safo, independente do mercado que a gente esteja, em termos de posicionamento, assim, para talvez surfar essa onda de uma forma mais, assim, mais tranquila, né? Há alguma dica, alguma percepção de ação digital ou não que vocês daqui a pouco possam, assim, estarem vislumbrando, né? Dentro desse momento que a gente está passando e quem sabe possa isso contribuir com algum insight aí para o pessoal. Desculpa, mas eu tinha que perguntar isso. Tranquilo. Que é, bom, eu vou falar, então. Então, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Ah, não, é que parecia ali que estava, não estava aparecendo ali no meu rosto, mas não sei. Bom, na verdade, assim, o que é, eu acho que é óbvio que as pessoas estão mais na internet e com mais tempo para consumir conteúdo, né? Conteúdo da empresa, né? E praticamente 100% digital, então, o foco é o digital, né? e conseguir pensar em maneiras de chamar atenção, né? Então, essas táticas de guerrilha, né? Que nem a gente comentou, mais, né? Flash Mob ou coisas assim, fora do digital nesse momento, talvez não seja o momento, talvez seja para ano que vem, né? e eu acho que planejo de todo mundo, e esse ano eu acho que a empresa, quem for multicanal, quem conseguir estar em vários canais e ter vários canais de contato com os clientes, eu acho que é uma oportunidade e mais chances de estar em contato com essa audiência, né? Então, quem ainda não tem ainda, né? Não está nas redes sociais, enfim, né? É importante estar pensando nisso e eu acho que quando a gente fala no COP, no discurso, né? Tem que estar coerente com o momento, né? E tentar aí ser um pouco, né? Nós aqui na comércio, assim, tentando ser mais, né? Trazer efeitos positivos, motivacionais, tentando ajudar a pessoa a passar por esse momento, né? E trazendo soluções e ajudar, né? As pessoas a enfrentar esse momento. Acho que a marca, ela acaba tendo que trabalhar isso agora, não tem como a gente competir com o COVID agora, né? Eu acho que fica, né? Temos que botar isso na pauta, então, eu acho que eu diria que dentro aí da pandemia, dentro do marketing, essas seriam as minhas, vamos dizer assim, oportunidades ou como podemos trabalhar aí, né? Nos próximos, nos próximos, não sei quanto tempo. É, como a pergunta foi difícil, se eu fiquei aqui e me fico destapado, a Natália até caiu, até percebeu, assim, não colou, meu truque barato aqui. É uma baita pergunta, brincadeira, mas é uma baita pergunta mesmo. Se tem oportunidade aberta agora, eu acredito que sim, tem oportunidade de trabalhar nesse momento. tem muita gente que já vem fazendo isso, que é eventualmente entendendo o momento, entendendo o contexto, fazer ações, buscar ações realmente preocupadas em criar um senso comum de bem-estar, é uma situação de saúde pública que tem um impacto, tem uma ameaça, tem um risco, que embora tenha pessoas que discordem disso, mas tem um cenário de muita incerteza colocada. Então, buscar ações que possam ser do interesse comum da empresa e do interesse comum do mercado onde ela está ou da sociedade onde ela está, se a gente preferir, isso pode ser uma oportunidade. Agora, isso não é uma coisa óbvia, essa oportunidade não é uma coisa que vai estar pingando na área tão fácil, é preciso criatividade para buscar isso. Então, pensando o exemplo que a gente trouxe aqui, seja da Ponta Azul, seja da Quero Dobra, que falam de vamos tirar o foco da venda e vamos trazer o foco para uma outra oferta e vamos criar um relacionamento para depois, quem sabe, colher alguma coisa disso, isso funcionou? Bom, isso é aproveitar uma oportunidade. Não adianta falar agora de vendas, vamos falar de outra coisa, vamos trazer outra abordagem, vamos trazer uma outra entrega de valor, sabendo que a gente eventualmente não vai capturar esse valor agora. Isso é uma oportunidade, uma forma de trabalhar. Mas, eventualmente, como a Natália até comentou, me preocupar com a forma como o meu cliente pode estar precisando de ajuda também é relevante. Um serviço de alimentação que pense de uma forma mais fácil de pedir ou de entregar a comida ou a mercadoria vai estar preocupado também de uma forma mais ampla com o momento. Então, tem algumas oportunidades colocadas, mas vai precisar de criatividade mesmo para encontrar essas oportunidades em cada caso, em cada tipo de mercado. O desafio é também esse, dizer para alguém que trabalha com marketing que cortar custo é uma oportunidade é difícil, não é a mensagem que alguém que trabalha com marketing vai gostar de ouvir. Porque, enfim, eventualmente, e tem a ver com ações de marketing vão consumir recursos, mas, ao mesmo tempo, é isso, qualquer ação, qualquer cenário pode ser uma oportunidade. Nesse caso, é uma oportunidade de ser criativo e conseguir promover um impacto. Eu diria apostar também no interativo, eu acho que as pessoas estão com mais tempo, eu me lembrei agora de um exemplo, a gente fez algumas calculadoras online e para o empreendedor ir lá poder calcular a margem de contribuição, calcular o ponto de equilíbrio da empresa dele e, às vezes, você trazer materiais que façam ele interagir com a tua marca e não associar só à venda, mas associar a, ah, ok, estou ajudando ele e isso vai manter o cara engajado e não estar focando só na venda. Me veio um exemplo agora que eu lembro que eu li, que é o e-commerce, agora bombando em milhões e, às vezes, tu entra num site e, dê um exemplo de uma máquina fotográfica, agora as pessoas, tipo, ah, estou na quarentena e quero aprender a tirar foto, vou comprar uma câmera e aí começa a procurar os tipos de câmeras, Nikon, Canon, tudo que existe e tal e, de repente, tu fica semanas, às vezes meses recebendo lá a câmera em todo o site que tu entra, está lá a câmera, a câmera, a câmera e isso todos fazem, porque, de repente, ao invés de tu botar a câmera, não faz um vídeo daqui a pouco com um evento que foi filmado com a câmera ou mostrando algum lifestyle da pessoa tirando a câmera e contando como aquela câmera é legal e como ela pode, sei lá, preencher o tempo dele na quarentena, entendeu? Dei um exemplo agora que me veio, mas, assim, a gente tem que... Pensar para o outro lado. É, então, assim, tem que pensar para esse lado, assim, e, às vezes, menos anúncios e poucos, assim, bem consistentes e fazendo ele ficar envolvido podem trazer um resultado a longo prazo pós pandemia e melhor do que simplesmente, né, a venda, venda, venda e preciso vender isso, enfim, às vezes incomoda, é chato, começa a ficar chato, né, aquilo ali está sempre ali, né? Eu acredito que o que vocês acabaram de falar aí atenderam as duas perguntas, assim, né, foi muito bacana o que vocês falaram aí sobre posicionamento, atenderam tanto o Gabriel do ponto de vista de como reduzir custos, eu acho que uma percepção de como fazer as aplicações, né, digitais e os caminhos, acho que vão estar em condição de fazer os reflexos de avaliação de custo e a pergunta do Eric era qual o posicionamento do marketing nesse momento, né? Eu acho que o Anselmo foi muito feliz ali na abordagem que ele fez agora aqui, né, e acabou citando exemplos aqui que vão diretamente relacionados à pergunta do Eric, bem bacana, né? Bom, tem mais uma pergunta aqui no Whats, tá? Acho que a gente tem uns minutinhos ainda para cumprir o horário e a pergunta é assim, é, tá aqui, peraí. Theo, sou limitado, como é que é? sou limitado de ideias. Vocês recomendam algum curso ou alguma agência, alguma forma de eu aprender ou fazer algum tipo de reflexão? Acho que ele está preocupado lá, pessoal, hein? Na verdade, é uma pergunta difícil, né? É difícil. É, não, com certeza, assim, as ideias não surgem do nada, né? E eu sempre digo que tudo do nada se crie, tudo se transforma, então vai criar alguma coisa, com certeza já vende alguma coisa que já existiu, né? Então é legal, sim, fazer curso, é legal conversar, é legal ler artigos na internet, procurar, daqui a pouco se inscrever aí, tem aquele, o Ney Patel, o Ney Patel, é assim que se fala? Eu sei que é um site que o Hack Content também sempre produz muito conteúdo legal sobre marketing, resultados digitais, então são blogs que dá para entrar, ler e daqui a pouco ficar um pouco mais inteirado sobre o que está acontecendo aí no mundo do marketing digital e trocar ideia com profissionais da área, acho que sim, porque às vezes você precisa ter esse, tem que ter a informação para daqui a pouco vim a ideia, senão, né, assim, né, do nada, assim, eu também não tenho muitas ideias, eu tenho que associar um monte de coisa até chegar na ideia, tipo, se eu pudesse dar uma dica para ele, eu falaria assim, cara, reserva uma parte do teu dia, nem que seja 45 minutos para pensar o negócio, como levar o negócio para fora nesse cenário, né, nem que seja se tu estudando, está assistindo conteúdo, no Google tem muita coisa, né, acho que salvar uma parte da tua agenda para fazer um pouco de estudo em relação a isso, já é um grande passo, né, do que ficar só assim na sofrência envolvida com a operação, não tem que olhar para fora e te preparar estudando, né, acho que isso é algo, um ócio criativo, né, aquele momento para todos, tem tudo a ver essa abordagem, até porque se a gente ficar parado olhando para uma folha de papel ou para a tela do computador ali, precisa ter uma ideia, precisa ter uma ideia, precisa ter uma ideia, dificilmente vai sair uma ideia e mesmo que você tenha uma ideia, provavelmente não vai ser na primeira ideia que você vai acertar na mosca, precisa ter a ideia, precisa ajustar, precisa perguntar para alguém, alguém vai sugerir uma outra coisa, se a gente fizesse também tal coisa, você pode testar, perceber que não acertou nessa, tem que fazer um pouco diferente e às vezes, exatamente como o Angelo falou, reservando algum tempo, priorizando isso, trazendo isso para a ordem do dia, pode ser que você tenha o insight ali, criativo, num momento que você não espera, então você que, o Telc aí que se acha pouco criativo, pode ser que ele perceba isso, se inspirando, para não dizer copiando, alguma outra ação que foi feita num momento inusitado, mas porque ele está pensando nisso, é aquela coisa, quando a gente está pensando em comprar um carro, a gente vê aquele carro por todos os lugares, então, se ele estiver pensando em como levar o negócio dele adiante, como retomar o crescimento ou o ritmo de vendas no negócio, se isso estiver como foco, como prioridade dele, é muito provável que ele puser energia mesmo nisso, não é só pensar nisso para bonito, mas pôr energia mesmo, pensar, estudar, começar a tentar, é muito provável que surjam algumas ideias, às vezes alguém vai falar alguma coisa e isso vai funcionar, às vezes ele vai pegar e emprestar a ideia de alguém e isso pode funcionar, então tem muitas formas de se inspirar e de ser criativo nessas, pôr energia, como o Ângelo e a Natália falaram, faz todo sentido. bacana, ele falou que todos estão acompanhando aqui, ele disse que muito obrigado, eu não tenho equipe interna de marketing, mas vou achá-los no LinkedIn. Vou, vou. Conta com a gente. Estamos juntos, estamos juntos, vamos nos ajudar aí, né? Bacana, muito bom, pessoal, a gente está indo para os minutinhos finais, a gente está praticamente a uma hora, o tema é polêmico e é desafiador, desafiador, mas acho que uma mensagem importante é que a gente precisa refletir e reavaliar a forma de entregar, né? A gente citou vários exemplos aí de levar o produto de forma indireta, né? Ou com humor ou com provocações diferentes, né? E que daqui a pouco podem se gerar insights interessantes. Então, de bola. Eu gostaria, então, de convidar a Nath primeiro, depois o Anselmo para fazer as considerações finais, aí dar o teu jabá final, o que tu acha, o teu último suspiro, né? Em relação a algo que diz assim, galera, não pode faltar isso, entendeu? Sim. Não, é, eu acho que algumas palavras, né? Criatividade, inovação, velocidade, flexibilidade, né? Então, são algumas palavras aí do marketing de guerrilha que eu posso citar assim por alto e eu acho que, eu acredito muito que agora a gente está vivendo, já era antes, né? Mas na complexidade, a gente, nada que está para vir vai ser algo simples, previsível, a gente não sabe, né? Então, não existe nada muito pronto, né? Não existe uma receita do bolo que vai dizer é isso, faz isso, faz essa campanha no Marte que vai dar certo. Não, a gente está vendo que tem que estar sempre olhando e buscando e vendo e testando e o marketing de guerrilha prega isso, assim, né? Então, não existe uma fórmula pronta e eu acho que se a tua empresa está vendendo de uma fórmula pronta, eu acho melhor vocês mudarem a abordagem porque isso já não se sabe mais nada. Então, eu acho que esse seria as minhas considerações finais, assim, né? E eu acho que tem forma de fazer marketing e com custo baixo, né? Então, é isso. Legal. O que eu acho que é importante de pensar mesmo é no marketing menos como uma publicidade ou como uma ação pontual e única que você faz, mas como uma abordagem mesmo mais ampla para pensar o negócio, o posicionamento da empresa, a forma de entregar esse serviço. E aí, se a gente vai chamar ele de guerrilha, se vai chamar de growth hacking, se vai chamar de marketing viral, bom, a gente pode chamar de muita coisa diferente, né? E os marketeiros são bons, inclusive, em inventar nomes para aquilo que eles fazem, né? Eventualmente, mesmo, uma coisa de 84, aí você põe um temperinho a mais e tal, fica mais legal. Mas brincadeiras à parte, acho que menos importante do que o nome é essa mentalidade mesmo de pensar com criatividade, com inovação e como trazer o melhor resultado com o menor custo possível, que é um desafio de equilibrar qualquer tipo de orçamento de marketing, mas um cenário como que a gente está, seja agora, de muita incerteza, mas seja no futuro, que pode ainda ser um período de alguma retração da economia, que a gente não sabe ainda qual severidade vai ter, mas que seguramente vai ser relevante, isso vai ser importante, né? Então, conseguir ter muito foco nisso e aí se permitir até o limite do orçamento, se permitir tentar e errar, ajustar, não desistir no primeiro erro, vai ser uma coisa bem importante até para garantir a resiliência dos negócios, mesmo de uma pequena empresa. É bacana, é orgânico, né? É orgânico, muito bom. Pessoal, a gente está chegando para o final, eu quero então novamente agradecer a todos que estiveram conosco aqui até o final, lembrando que vai ter replay e esse nosso conteúdo depois vai ser divulgado para a nossa rede de contatos, então, fiquem tranquilos que vocês vão poder reassistir em breve aí e compartilhar com os amigos. Fica a grande lição, né? Eu acredito aqui que é um momento de reflexão, de não desistir do marketing, sim de pisar nele, fazer com que ele aconteça dentro das variáveis que a gente tem e de fazer com que o marketing conviva de forma ainda mais intensa é com as outras áreas da empresa, conviver com produção, conviver com engenharia, conviver com direção, eu acho que essa sinergia de pessoas e junto com os clientes e fornecedores é que vão trazer as novas oportunidades, acho que esse é o desafio do pequeno ao grande, né? Que a gente tem aí pela frente, né, pessoal? Agradeço, então, Anselmo, ao teu tempo, ao teu carinho aí em poder passar um pouco do teu conhecimento para nós e para todos que puderam nos acompanhar, a Natália aí que está organizando esse projeto aí de geração de conteúdo. Curti, foi bem legal. Fico muito contente de poder estar aqui com vocês hoje, me sinto privilegiado de ter assistido em real time aqui com vocês e que vocês compartilharam comigo e com essa galera, tá bem? bacana, bacana. Eu que agradeço. Obrigado, Ângelo, obrigado por poder nos proporcionar isso, muito... Espero que a gente possa ter trazido aí bons insights aí, reflexões aí para o pessoal que nos assistiu. Show de bola. Pessoal, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Anselmo e da Conta Azul e do projeto deles Pequena Grande, na descrição do vídeo, assim que ele for renderizado, vai estar destacado lá. Então, vocês na descrição do vídeo vão ter acesso ao projeto deles, assim, para se inspirarem, né, no propósito Conta Azul, no propósito que eles fizeram aí da Pequena Grande Empresa, que foi um projeto muito bacana nessa linha e também vão poder ter os contatos da Comércio com o pé direito para ajudar vocês no desafio empreendedor, tá bom? Um bom final de tarde a todos e até a próxima. Muito obrigado, viu? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Um grande abraço. Valeu, valeu, Anselmo. Um forte abraço. Obrigado, abração, pessoal. Valeu.